Um projeto desenvolvido por uma ONG aqui do Amazonas promete aperfeiçoar um dos meios de transporte mais usados na nossa região, que é o barco. É, a pesquisa usa os recursos naturais para melhorar a vida de quem mora na cidade e no interior. A lancha é movida a energia solar. No teto, painéis captam a luz, usada para carregar as quatro baterias. Nada de dinheiro gasto em combustível, nem fumaça, muito menos manchas de óleo deixadas na água, como fazem os motores a combustão. A ideia vem sendo desenvolvida há dois anos pela organização não governamental IDESAM. O barco tem autonomia para oito horas. O novo modelo usa um motor de nove HPs, suficientes para levar a lancha com duas pessoas a uma velocidade de 18 km por hora. Outra vantagem deste barco pode ser percebida pelo ouvido. Nós estamos em movimento com o motor funcionando e o barulho não incomoda. Podemos até conversar aqui. Carlos, se fosse o motor a combustão, não seria possível? Não, esse diálogo não estava acontecendo, né? Não do lado do motor aqui, como esse. Essa vantagem do nível de ruído baixo também traz, vamos dizer assim, possibilidades de aproveitamento melhor deste barco, de um mercado para ele. Dá. Nesse sentido, o que mais dá destaque é para o turismo em si, né? Seja o turismo esportivo, turismo científico ou turismo de contemplação. Você entrar num igapó com o motor sem fazer barulho desse jeito é uma experiência totalmente diferente do que com o motor que a gente não consegue ouvir, a natureza e contemplar melhor o ambiente. Para os idealizadores da lancha solar, ela é adequada para comunidades ribeirinhas, que hoje dependem de combustível derivado de petróleo, caro e que polui muito. As distâncias amazônicas, elas são muito grandes. Então, você pensar o combustível num lugar, por exemplo, que é de um transporte escolar de uma comunidade que está há sete dias de uma cidade do interior. Aquela logística para levar o combustível para lá, ela é muito maior, torna muito mais custosa. Então, uma atividade como essa, onde você não precisa mais fazer esse reabastecimento, você tem dentro da própria comunidade um sistema solar que abastece as baterias, permite uma agilidade e um novo uso do recurso para assuntos talvez como esse, a educação, mais destinados para a própria educação, não custeados para custear a logística de alunos e outras coisas. Em uma região onde os rios são os caminhos, a tecnologia apresenta uma maneira econômica e limpa de se mover.